Já se sentiu perdido estudando matemática ou está buscando uma forma dinâmica e descomplicada para aprender? Quero te apresentar então o curso exatamente, a minha plataforma online de matemática. São mais de 270 aulas gravadas, com tudo o que você precisa do fundamental ao ensino médio, pré-vestibular, ensino mais avançado. Com exercícios e vestibulares resolvidos e muito mais. Vista de exercícios exclusivas preparados especialmente para você, feitas por mim. Lives exclusivas toda semana e grupos para tirar dúvidas ou pedir conteúdos que gostaria que eu gravasse para colocar na plataforma. Tudo isso por apenas R$ 29,90. Numa assinatura exatamente igual ao seu streaming favorito, podendo cancelar a qualquer momento que enjoar da minha cara. Que é bem difícil. Vem comigo aprender matemática de uma vez por todas e poder falar por aí, hashtag eu sou foda.